A CIDADE NO BRASIL 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 Ele vai te amar o teu irmão Pega o teu nome dele de novo Fala, não posso esquecer o teu nome São dois nomes que eu preciso gritar Meu amor, Senhor Quando eu voltar na tendência Você vai gritar o nome do teu irmão, tá? Vão da igreja Em tudo aquilo que está morto, eu profetizo Que a cada crente que você der Deus vai começar a reconstruir Você tem fé pra isso? Sete, venda Um, dois, três Vem cá no céu É a sussida É a sussida É a sussida É a sussida de Deus É a sussida É a sussida Aleluia Fala, irmão, você está de volta Fala, Deus te trouxe de volta Ele abriu os teus olhos E você verá o novo tempo Solte o teu nome do teu irmão agora com você A Bíblia diz que Josué dá sete voltas Sobre as muralhas Sobre as muralhas De uma pessoa que está do teu lado Cada vez que alguém vê o teu nome Quero uma volta Você deu sete voltas Aí Josué se encontra Uma grande muralha E ele pergunta Deus, como que a muralha vai cair? E Deus fala É só gritar Que a muralha cai Eu quero que você visualize aí Qual é a muralha que tem se levantado Contra a tua vida aí Visualize ela aí Pela frente Também são muitas muralhas Visualize ela aí E estenda as duas mãos Da frente dessa muralha E estenda as duas mãos assim E grite comigo assim Muralha! Muralha! Diga mais alto Muralha! Muralha! Nasce a noite Pensa a noite Deus fugiu a minha voz Deus fugiu a minha voz E quando você ouvir o meu grito Quando você ouvir o meu grito Você vai virar Pó! 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 E nunca mais Pera se levantar Porque hoje Deus me ungiu Pra avançar Pra avançar Pra avançar Pra avançar Estenda as duas mãos aí Pra frente da curada Quando eu contar até três Você vai gritar O mais alto que você gritou Nos anos de 2012 E quando acabar o telefone Você respira E grita de novo Essa morada Não vai ficar de pé Esse espreito maligno Que está se levantando Quando a tua família Não vai ficar de pé Você crê nisso Você crê nisso? Estenda a tua mão Então pra avançar E quando eu contar até três Você vai gritar E vai gritar E ela vai cair Você crê meu mano Você crê que Deus Surgiu tua voz Então se prepara Um Dois É Yeah É É É O que eu posso ver? As coisas vão mudar na tua vida hoje Posso dizer Se já se for a ele Nossa, meu irmão Nossa, meu irmão Debaixo do céu Amor em teu pé Se for a ele Não há espírito Não há espírito Não há palavra Isso vai mudar na tua vida Isso vai mudar na tua vida Com tua boca Profetiza Forte alegria Não há espírito Não há espírito Não há palavra Amor em teu amor Não há espírito Não há espírito Só que a causa Amém. Amém. Aleluia. Resuscita. Resuscita. Bendita será tua casa. Bendita será. Teus filhos. E Deus em grande. Será. Seja bom e profetiza. Profetiza para quem está perto de você. Bendita será. Assim diz o Senhor. Bendita será. Teus filhos. E Deus em grande. Será. Teu. Agora diga minha casa. Bendita será. Minha casa. Minha casa. Diga meus filhos. Bendito serão. Teus filhos. E Deus em grande. Será. Teu nome. Oh. Oh. Tempo que. O pago foi. Não poderá. A tudo aquilo que o Senhor. Deve que orar. Deve que orar. Porém. O que o poder de amor. Pode ressuscitar. Levante as suas mãos no chão E grita comigo Mexe-me Eu quero que você acertei Sabe-me E você vai ser de novo Mexe-me E você vai ser de novo E levante as suas mãos no chão Não adianta E eu te enxergo Desde igreja Reciclo E eu te enxergo E eu te enxergo Sabe-me E foi meu Deus Muito invasente Reciclo Reciclo E leva mensagem Tranquil E eu te enxergo Tudo Era minha alma Reciclo Aplausos 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 Glória a Deus Dá um sorriso pra uma pessoa que está do teu lado e fala As coisas vão mudar Deus vai abrir os teus olhos E lá perto do problema Vai ter um poço Que vai te gerar solução Quem crê nisso diga amém Amém